Oi e ai, vídeo anel, sempre vivo em mais um vídeo E no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui pra fazer o Natasha Responde 3 Sim, gente, faz tempo, muito, muito tempo que eu fiz o Natasha Responde 2 Então, eu resolvi trazer aqui o Natasha Responde 3 Provavelmente vocês devem estar vendo eu jogar em algum parkour, alguma coisa assim Porque eu... Porque eu estou, tipo, gravando andando as perguntas Não sei se vocês vão entender, mas... Vamos lá, gente, eu publiquei aqui no meu Facebook, que o link vai estar aí na descrição O nome do meu Facebook é Natasha Panda Podem me mandar a solicitação que eu vou adicionar a todos vocês, gente Que lá eu vou estar avisando, vou estar passando novidades pra vocês Então eu pedi aqui pra todo mundo fazer perguntas com a hashtag NatashaResponde3 E, gente, eu não peguei todos os comentários porque senão, tipo, ia dar muito longo o vídeo Mas eu peguei os principais aqui Então, bora lá A Julia Lemes perguntou Há quanto tempo você joga Roblox? Eu jogo Roblox, acho que desde o final de 2015 É, eu comecei a jogar pro final de 2015 Um beijo pra Julia Lemes, obrigada pela pergunta A próxima pergunta é da Heloisa Villanova Sorvete ou chocolate? Olha, gente, eu prefiro sorvete de chocolate, essa é a realidade Próxima pergunta O Jacel Moura perguntou O Jacel Moura perguntou Natasha, qual é a sua meta pra 2018? Manda beijo Um beijo, Jacel A minha meta pro canal é 100 mil inscritos Eu não sei se a gente vai chegar Eu não sei se a gente vai chegar, mas eu espero que a gente consiga Bora pra próxima pergunta A próxima pergunta, gente A próxima pergunta é da Vitória Neves Ela perguntou Qual é o seu sonho? Manda beijo Um beijo, Vitória Neves O meu sonho, gente Eu tenho três sonhos atualmente O primeiro sonho é conhecer os dois marmotas O segundo sonho é chegar a 100 mil inscritos E o terceiro sonho é... Eu não vou falar Fica no ar A próxima pergunta é da Ana Beatriz Pereira Ela perguntou Quantos anos você tem? Eu tenho 13 anos Esse ano eu faço 14 Próxima pergunta é da Tirzin Eu não sei o seu nome, mas você sabe Tirzapires Alguma coisa assim Ela perguntou Qual é o seu signo? Meu signo é gêmeo, gente Mas eu não ligo Não me importo muito com isso A próxima pergunta é da Rafaela Oliveira Um beijo pra você, Rafa E ela perguntou Como foi estudar comigo? Foi legal você bem louca assim da vida E é isso Um beijo pra você A próxima pergunta é da Júlia Patrício Ela perguntou Você gosta de K-pop? Qual banda? Me, Blackpink Gente, eu gosto de K-pop Eu gosto de Eu gosto também de Blackpink Mas tipo, eu não conheço Tipo, muito Mas eu já ouvi algumas músicas Mas que eu gosto mesmo é BTS E agora eu tô entrando pro mundo do EXO A próxima pergunta é da Ana Clara Meline Ela perguntou Tem medo de barata ou besouro? Eu tenho, gente Pelo amor de Deus Qual que é um inseto Que possa voar Que possa Sei lá Ser horrível Eu não gosto Vamos pra próxima A Stacy Rosoni Eu não sei se é assim que fala Perguntou Alguém já chorou ao encontrar você na rua? Não Porque ninguém me encontrou na rua ainda Porque eu só fico em casa E é isso O Daniel Francisco Acho que ele já fez alguma pergunta aqui Eu não sei Como conhecer o Roblox? Eu conheci o Roblox através do vídeo Do Godenot Que eu me lembro Que uma época Tipo, todos os youtubers Começaram a jogar Roblox Então Eu fui jogar Roblox Foi assim Agora uma pergunta Que eu estava esperando chegar A Ana Júlia Perguntou O que você vai fazer Quando chegar a 100 mil pandinhos? Eu vou pintar As pontas do meu cabelo De uma cor Que eu não Que tipo Vocês vão escolher Mas só quando a gente chegar lá Eu vou pintar as pontas Do meu cabelo Da cor que vocês escolherem Gente Então, né Ai meu Deus Dá até medo Ai, um beijo Para a Ana Júlia Tá, gente A Tainá Mariano Perguntou Quantos anos você tem? Em que ano da escola você está? Eu tenho 13 anos E eu estou No oitavo ano Da escola A Maria Letícia Do Vale Pretel Perguntou Nath Você imagina Por que que eu bati palma? Você imaginava Que um dia Seu canal chegaria A 35k Gente Eu não imaginava Que eu chegasse Nem a mil inscritos Né Muito menos Que eu estaria aqui Né Mas Eu agora Esse sonho está se realizando Graças a vocês Então, muito obrigada De novo E vamos ver aqui A Amanda Romano Perguntou Nath Passar com sorvete Depende Do que eu tiver com vontade de comer Gente Se eu tiver com vontade de comer Doce Eu como Não sei Depende É tipo Tudo depende E a última pergunta aqui É da Carol Moura Desculpa Por eu te deixar Por último Né Mas É uma pergunta Meio Sei lá Não sei Vamos continuar Ela perguntou O que espera da escola Esse ano Primeiramente Eu espero que eu passe de ano Né Segundo Que eu não pague mico Porque eu sempre pago mico Na escola E que a turma E que a turma Seja bem legal E é isso E gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem muito Muito like Fantástico Para ajudar Para ajudar aqui o canal Compartilhe E a próxima E para o Natasha Responde 4 Eu quero que vocês Vão lá no meu Instagram Que vai estar aparecendo aí na tela Vai estar aí na descrição Também Que é Nathan